Salve, molequeotes! Beleza, aqui é o Tres, estamos aqui para mais um vídeo. Rapaz, no vídeo de hoje eu tô aqui rapidinho só pra poder convidar vocês pra vir assistir a live aqui na StreamCraft, mano. A StreamCraft está aqui na descrição, pra quem não sabe é o aplicativo de Android, iOS e PC. Cola lá que a gente tá fazendo live, a gente vai ficar até de noite na live, beleza? Jogando Free Fire com os inscritos, gravando o vídeo de jovem de amanhã, jogando roleplay, jogando um monte de jogo, mano. Então cola lá, tô passando aqui rapidinho nesse vídeo, mano. Cola lá que eu vou começar a fazer a live aqui agora pro pessoal todo. Vou dar salve pra todo mundo, joga com todos os inscritos, beleza? Então cola lá, eu tô esperando você lá, mano. Conto com o apresente de todos, link na descrição e nos comentários. É nóis! Valeu, falou e fui!